Olá, muito bom dia! Você que nos acompanha sempre na tela da SIC TV, começando mais o Viver Bem, falando de saúde, qualidade de vida e de bem-estar. Dores articulares e musculares são sintomas comuns na maioria dos brasileiros, seja na juventude devido aos vícios posturais ou na vida adulta devido ao excesso de carga de trabalho ou no final da vida como consequência de muitos anos de esforço. Essas dores, quando ignoradas, podem gerar adaptações físicas que a curto prazo podem aliviar a dor, mas ao passar do tempo podem causar adaptações no padrão de movimento e aderências tessiduais que dão origem a lesões mais graves. Então, para reabilitar indivíduos com esse tipo de sintoma e prevenir o surgimento de complicações futuras, o fisioterapeuta possui diversos equipamentos e técnicas que são extremamente efetivos no tratamento conservador destas lesões. Dentre elas, temos as terapias manuais, como quiropraxia, liberação miofacial, entre outras. Hoje, o Viver Bem convidou o fisioterapeuta Magno Araújo para falar um pouco sobre os benefícios das terapias manuais e para a gente conhecer parte delas. Tudo bem, Magno, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui novamente. Então, a gente tem hoje várias terapias manuais a favor da saúde dos indivíduos, né? Sim. A terapia manual, ela é uma área de atuação do fisioterapeuta, né? O tratamento com terapia manual é uma área de abordagem do fisioterapeuta que vai tratar dos distúrbios neuromúsculo-esqueléticos, né? Tentando trazer o alívio para N problemas que apresentam no aparelho locomotor do paciente. Se a gente for citar alguns dos problemas mais comuns, quais seriam esses que podem ser tratados com as terapias manuais? Restrições de movimentos, dores articulares, até mesmo dores tendíneas, né? Dores de cabeça. Tem pacientes que, às vezes, estão com dor de cabeça frequentemente, já fizeram N tratamentos e não surtir o efeito. A terapia manual, ela pode ser uma boa aliada nesse tipo de tratamento. E quando as terapias manuais são indicadas? É quando o problema já está instalado? Posso fazer também de forma preventiva? Sim. Elas são indicadas para N problemas. Quando se está instalada, de forma preventiva, para um relaxamento, para uma melhora da performance, depende do objetivo do paciente. As lesões crônicas, essas, elas podem ser tratadas com as terapias manuais? Podem, sim. Nós vamos fazer uma avaliação de quanto tempo o paciente atende lesão e ver qual a técnica mais apropriada para tratar esse problema. E quando elas são associadas às outras ferramentas de arsenal terapêutico, a terapia manual, ela acelera a recuperação do paciente? Com certeza. Eu costumo trabalhar muito com a associação de técnicas. Exercícios terapêuticos e terapias manuais. Isso surte muito mais efeito do que somente terapia manual ou somente exercício terapêutico. A gente pode, com certeza, associar as duas. Muito bem. Você já citou que os profissionais da área de fisioterapia são os profissionais habilitados para o uso dessas diferentes técnicas. Por isso, hoje, a gente, então, aqui vai realizar parte delas. Quero convidar o Magno aqui para a nossa maca, né? Para a gente entender um pouquinho das terapias manuais. Mas hoje você está acompanhado do Edson, vai ser o nosso paciente modelo, né? E para a gente começar, então, hoje, eu gostaria que você explicasse para a gente a primeira técnica. Essa técnica que você vai mostrar agora é uma técnica de terapia manual, né? Uma abordagem mais generalizada. Conta para a gente. Então, a técnica que eu vou apresentar agora, eu tenho tido muito no consultório, que é para cefaleias, para enxaquecas, para as dores de cabeça, né? Tenho tido muito paciente com dores de cabeça que já vem aí de tempos, que já fizeram N tratamentos e não surtiram efeito. E a gente está entrando com a terapia manual para aliviar isso. E aí, a causa, possivelmente, do problema é a tensão muscular, né? Eu vou posicionar o meu amigo Edson aqui, deitado, de barriga para cima. Uma das técnicas que eu costumo utilizar bastante na terapia manual é a pompagem, né? Pompagem. Eu vou identificar os pontos mais tensos, pontos dolorosos, e vou posicionar meus dedos fazendo pressão, né? Nos pontos... Vamos supor que aqui no hospital dele, esse ossinho aqui no final da cabeça, tem muita tensão. E essas musculaturas tensas, elas costumam gerar dor de cabeça. Frontal, lateral... No próprio tato, você consegue identificar esses pontos de tensão? É. Por quê? A musculatura, ela vai estar enrijecida, né? Nós vamos encontrar módulos musculares, né? Pela tensão muscular. Então, com essa técnica, eu vou posicionar os dedos, fazer a pressão, tracionar um pouco a cervical dele, fazendo pressão nesses pontos, né? Nesse momento aqui, eu vou interromper um pouquinho a circulação, seguro por um período, ali 30, 45 segundos, né? Às vezes, dependendo do quadro do paciente, 2, 3 minutos, fazendo essa pressão, né? E depois, vou aliviando, né? E assim, volta-se a circulação, com mais oxigênio, com mais nutrientes para a região, fazendo com que o paciente sinta alívio. Essa técnica, ela é indicada para pessoas que têm ali um problema de dor de cabeça crônica? Sim, sim. Pacientes que têm dor de cabeça crônica, como eu falei, e já passaram por vários tratamentos, temos utilizado bastante a terapia manual. Não só as técnicas de pompagem, mas as técnicas de quiropraxia, alongamento, né? Então, tem todo um trabalho direcionado nessa região do membro superior. Esse mais manual do que esse impossível, né? De fato, o trabalho vai ser com as mãos, ali nos pontos de tensão. Isso, com as mãos. Aqui é terapia manual, é hands-on. É colocar a mão no paciente, avaliar, sentir as tensões, e fazer o trabalho para que o paciente chegue ao seu objetivo, que é o alívio das dores. Mas é um resultado que ele vai vir somente com várias sessões, ou uma sessão o paciente já tem esse alívio? Então, dependendo do quadro do paciente, na primeira sessão ele já vai sentir alívio, ele já vai sair da clínica com menos dor ou até mesmo sem dor. Só que, claro, após avaliar, você vai ver se o paciente necessita de mais sessões, se ele tem que fazer um tratamento contínuo até a gente obter o resultado que ele almeja. Então, assim, depende da individualidade de cada paciente. Aí, montar um planejamento com uma quantidade X de sessões durante uma semana, por exemplo, com o tratamento contínuo, o resultado seria otimizado, porque você tem o trabalho de prevenção também. Sim, sim, sim. De acordo com o que o paciente vai melhorando, a condição, a qualidade do movimento vai melhorando. E isso a gente vai gerando uma prevenção. Melhorou a qualidade de movimento, melhorou a mobilidade muscular, o paciente vai se prevenindo de sentir outras dores. Muito bem, estamos falando sobre terapias manuais. Você de casa continue conosco para conhecer mais depois do intervalo, que é bem breve. Mesmo variando a forma de aplicação e o meio para chegar ao resultado final, todas as técnicas de terapia manual apresentam um objetivo comum, que é o restabelecimento da mecânica articular ou miofacial, alívio da dor e melhora da função do indivíduo. Essas técnicas atuam no restabelecimento da mecânica articular, através de estímulos mecânicos que promovem o ganho de mobilidade do segmento de trabalho, diminuindo a sensibilidade do cérebro aos estímulos de dor e estímulos proprioceptivos, que melhoram o sinergismo de movimento e função muscular na região trabalhada. É por isso que hoje nós estamos apresentando parte das terapias manuais existentes. No bloco anterior falamos um pouquinho sobre a terapia manual para alívio das dores de cabeça. E eu só não tive tempo de perguntar para você, Magno, se existe algum tipo de contraindicação, algum público, alguma faixa etária, que não possa fazer a terapia manual para alívio de dor de cabeça. As contraindicações, elas são basicamente as mesmas para algumas terapias manuais, que é câncer, tumores, fraturas recentes, feridas abertas, diabetes mal controlada. Essas são algumas das contraindicações para qualquer tipo de técnica. É um trabalho que vai acontecer de forma conjunta? Primeiro precisa de uma avaliação de um médico para esse encaminhamento? Ou o fisioterapeuta está habilitado também para essa avaliação? Assim, nós temos trabalhado em conjunto com alguns médicos. O paciente às vezes passa pela avaliação clínica, né? Mas tem muitas vezes que ele já vem direto ao fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta tem essa avaliação prévia direto com o paciente. Não necessariamente ele precisa passar direto pelo médico. Vem ao fisioterapeuta, nós avaliamos. Se houver necessidade... Porque normalmente ele já tem conhecimento do problema, porque já passou pelo especialista. Com certeza. Se houver necessidade de encaminhar para o médico, aí a gente encaminha. Se a gente achar que é um problema mais grave. Certo. Outra técnica também que é aplicada pelos fisioterapeutas e que serve no alívio de dores, em tratamentos diferenciados, é a liberação miofacial. O que é a liberação miofacial? Liberação miofacial. Liberação miofacial, ela teve origem ali em 1940, por uma terapeuta chamada Ida Rolf. Ela criou a técnica para que nós pudéssemos ter mais sinergia no corpo, né? Ter mais qualidade muscular, mais qualidade nos movimentos musculares. Qual que é a proposta dessa técnica? Hoje, a maior proposta dessa técnica é levar alívio às tensões específicas musculares, né? Atletas ou não atletas podem se beneficiar com a técnica pelo fato de a gente levar o alívio das dores musculoesquelétricas. Na prática, como é que seria a técnica para a gente entender um pouquinho? Como toda prática, o paciente vai passar por uma avaliação, né? Para palparmos e sabermos onde tem mais tensão. A princípio, ele já vai chegar com relato. Estou com o pescoço tensionado, estou com dor nas costas e tal, né? Então, vamos colocar você de barriga para baixo agora, Edson. Hoje, o Viver Bem, então, falando sobre terapias manuais, uma das áreas aí tratadas, uma das possibilidades, habilitações do fisioterapeuta. Então, aqui, o que eu trato bastante com a liberação miofacial são os pontos dolorosos, né? Os pontos gatilhos que a gente chama, né? E a maioria dos atletas que eu atendo, eles têm muita tensão muscular nessa região, muito ponto gatilho. Então, eu vou avaliar o paciente, né? Com a palpação e achar qual o ponto mais doloroso, né? Daí, eu vou trabalhar em cima disso, né? É uma técnica que muitas vezes gera dor, muitas vezes gera dor, né? Mas, após a terapia, o paciente vai relatar bastante alívio. Aqui, no caso, eu vou fazer uma técnica para soltar os pontos de tensão na musculatura ao redor da escápula, né? Então, normalmente, eu uso vaselina, uso creme, né? E vou realizando a pressão no sentido da linha da escápula aqui, né? Durante a técnica, eu vou percebendo se o ponto gatilho vai aliviando, se ele continua tensionado, se ele continua muito tensionado. Eu continuo fazendo pressão. Esse relaxamento do ponto de gatilho, ele acontece instantaneamente? Nem sempre, né? Pacientes que têm esses nódulos recorrentemente, às vezes, precisamos usar duas, três, quatro sessões para a gente desativar o ponto gatilho. Você deu o exemplo que essa região, normalmente, você recebe muitos atletas com o ponto de tensão nessa região. Mas, e no dia a dia? O estresse, a postura, quem passa muito tempo na frente do computador, costuma ser nessa mesma região? Costuma. Principalmente, quem passa muito tempo na frente do computador. Não é que a postura que você tá lá vai fazer tensionar, mas, às vezes, a sua musculatura, ela não tá preparada pra ficar aquela quantidade de tempo naquela posição. O psicológico também altera o mecanismo do nosso corpo? Se eu estou ansiosa, se eu estou estressada, isso vai refletir em pontos de gatilho no meu corpo? Com certeza, né? O que que acontece? Se você tá muito estressada, se você tá muito ansiosa, seu cérebro, ele vai identificar como uma falha no seu sistema. E ele vai mandar um estímulo doloroso, onde você mais tem vulnerabilidade, que seria a musculatura, o tensionamento da musculatura. Que daí vão vir as dores, que podem ser irradiadas para o braço, dores lombares que podem irradiar para a perna, dores de cabeça, né? Tudo isso daí, tudo influencia na tensão muscular, nas dores também. Na liberação miofacial, a técnica é executada somente com as mãos ou você usa o auxílio de algum tipo de equipamento? Então, hoje, é claro que nada substitui o toque, a mão, né? Mas hoje nós temos algumas ferramentas, eu trouxe algumas, vou pegar aqui pra gente. Algumas ferramentas, alguns instrumentos para ajuda na terapia manual, na liberação miofacial. Eu trouxe aqui dois instrumentos que eu costumo usar muito. Esse é o meu guidão, né? Como falei, sempre é bom usar um creme, uma vaselina, para que a terapia se torne mais confortável para o paciente. No caso aqui, esse a gente utiliza muito para tratamento dos pontos gatilhos de trapézio superior. Eu vou realizar o movimento, trabalhando toda a musculatura, para auxílio da terapia. Isso facilita um pouco a vida do fisioterapeuta, que tem que trabalhar muito com as mãos, com os dedos. Que acaba gerando um próprio problema de trabalho para ele também, né? Isso, então isso, os instrumentos são utilizados tanto para benefício do paciente, quanto do fisioterapeuta, prevenindo de ele se lesionar também, né? Outra ferramenta que eu uso, que muita gente tem utilizado aí, é a pistolinha de massagem, né? Ela tem a ação de vibrar, né? E essa vibração vai acelerar a circulação, vai acelerar a circulação. Acelerando a circulação na região tensionada, vão vir mais nutrientes, vai vir mais oxigênio, vai trazer o relaxamento para a musculatura, trazendo assim o alívio das dores para o paciente. As terapias manuais são indicadas para o alívio de dores agudas, em que o movimento controlado é benéfico para a redução da dor e edema, reduzindo a inflamação. São muito utilizadas para a reabilitação de disfunções da coluna, como lombalgias mecânicas, hérnias, além de lesões de ombro, cotovelo e mãos, osteoartrose, pós-operatório de joelhos, quadris e pés, contusões, distensões e melhora funcional para a reeducação postural. Quando associadas a outras ferramentas do arsenal terapêutico, a terapia manual acelera a reabilitação, permitindo o início precoce do treinamento muscular e atividades funcionais. Por isso, hoje, com tantos benefícios, nós estamos apresentando aqui parte das terapias manuais existentes, que são praticadas pelo fisioterapeuta, então a gente está recebendo hoje o Magno Araújo, para nos ajudar a entender um pouquinho das técnicas. No bloco anterior, nós mostramos a liberação miofascial e, Magno, só para a gente complementar a respeito da liberação miofascial, é uma técnica que é ideal que o paciente faça com uma certa frequência, vai ser uma sessão isolada, como é que funciona o tratamento? Renata, depende da prática de atividade do paciente. Por exemplo, um atleta de alto nível, um atleta de performance, ele vai precisar realizar a liberação miofascial mais vezes no mês. Não se você necessariamente tem que fazer todo dia, mas uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias. Outras pessoas que praticam atividade física, mas não em alta performance, podem também se beneficiar da liberação miofascial. Por quê? Como a gente falou anteriormente, o estresse, a ansiedade, gera tensão, gera nódulos musculares. Então, partindo também do princípio da avaliação, vamos poder saber se o paciente tem que fazer uma, duas vezes no mês, se dá uma continuidade até ele obter o resultado. Você comentou que é uma técnica que normalmente, naquele momento em que ela está sendo executada, o paciente pode sentir algum tipo de desconforto. Então, existe algum público restrito, por exemplo, idosos, não haver uma recomendação para essa técnica? Então, é uma técnica que utilizamos pressão e às vezes uma pressão bem forte. Idosos com uma osteoporose, por exemplo, avançada, já é contraindicado, porque às vezes, numa simples pressão, você pode fraturar uma costela, fraturar uma vértebra. Então, fica complicado de você atender nesse público. Mas, assim, no geral, todos podem se beneficiar da técnica. Como a gente está falando aí de técnicas que devolvem a melhoria na qualidade de vida, posso fazer esses tipos de terapias, mesmo que eu não tenha um problema já instalado, justamente buscando a prevenção, a melhoria ali no bem-estar? Sim. Todas as técnicas de terapia manual, a não ser que seja direcionada para um tratamento, para uma patologia específica, você pode estar realizando como benefício para o relaxamento muscular, para a melhora na qualidade do movimento, para a melhora do sono, para a melhora do relaxamento, para diminuir a ansiedade. Todas as pessoas podem estar se beneficiando da liberação miofacial, da massagem, de qualquer técnica da terapia manual. Corrige-me se eu estiver errada, por favor, mas acredito que essas terapias manuais, elas ganharam ainda mais força, né? Mais visibilidade a partir do tratamento de atletas, né? Sim. Hoje ela é muito aplicada com atletas. Sim. Então, hoje a gente tem ainda, falando em atletas, a massagem esportiva também como uma das terapias manuais, correto? Sim. A massagem esportiva, ela nada mais é que uma variação de algumas técnicas que falamos aqui, né? Das pompagens, da liberação miofacial, né? Só que daí na massagem esportiva, é uma massagem menos agressiva, com menos pressão, para trazer mais relaxamento na hora. É uma massagem que nós podemos utilizar alongamentos associados à terapia manual, né? Vamos então aplicar aqui no nosso paciente modelo, o Edson, que está nos ajudando a trazer essas terapias para o pessoal de casa, que acompanha o Viver Bem. O Magno Araújo é o nosso fisioterapeuta de hoje. Então, como que é executada a massagem esportiva? Tá, vamos lá. Eu vou fazer uma técnica aqui na panturrilha dele, né? Posso fazê-la, posso usar também, se eu quiser, posso usar instrumentos para me ajudar, né? Mas, normalmente, eu costumo fazer manual, né? Então, por exemplo, se eu quero uma melhora da mobilidade desse músculo, se eu quero um relaxamento, eu vou trabalhar da seguinte forma, com a terapia, com a pressão manual e com o alongamento. Então, aqui, ó, quando eu faço o movimento, eu alongo a panturrilha. Pressão, alongando a panturrilha, fazendo a extensão e flexão do pé aqui, ó. E vou trabalhando ali, até que eu consiga sentir que a musculatura dele deu uma relaxada, né? E assim eu vou seguindo para os outros segmentos do corpo. Tem um atleta de determinado esporte que, de determinados esportes que, essa é uma região que você costuma ter que trabalhar mais? Por exemplo, jogadores de futebol, corredores? Jogadores de futebol, corredores têm muita contratura na panturrilha, né? Atletas do crossfit também têm muita contratura na panturrilha, pela quantidade de saltos em corda, saltos em caixa que eles fazem. Corredores pela distância percorrida e, às vezes, a musculatura não tem... não está preparada para aquela distância e acaba gerando até mesmo lesão muscular. E aí a gente entra com a terapia da massagem esportiva para tentar trazer o alívio a essas tensões, as dores que o paciente vem sentindo aí. Ela ajuda na prevenção dessas lesões? Toda a terapia manual ajuda na prevenção de lesões. Por quê? Porque, por exemplo, na massagem esportiva, a gente melhora a qualidade do movimento muscular. Então, o músculo trabalha em sinergia. O músculo trabalhando em sinergia, em equilíbrio, você consegue prolongar a vida ultimuscular ali. Então, levando para o lado da prevenção. Você também previne a lesão muscular. O curioso é que nós falamos bastante na questão de práticas esportivas estarem associadas à qualidade de vida, à promoção de saúde, mas até atletas de alto rendimento, eles precisam de um acompanhamento profissional, justamente que até o exercer das atividades pode causar problemas de saúde, né? Sim. Eu acho, assim, que todo atleta que trabalha, que treina em alto nível, ele deveria ter um acompanhamento multidisciplinar, desde a parte nutricional até a parte de fisioterapia. Só assim ele vai conseguir ter uma qualidade de treinamento e uma vida longa de treino participando de competições em alto nível sem lesões ou com o mínimo de lesões possível. Todas as técnicas que nós apresentamos hoje aqui no programa são técnicas reconhecidas pelos órgãos de saúde? Sim. Todas essas técnicas são técnicas reconhecidas, né? Dentro da amplitude de técnicas que nós temos, existem algumas técnicas que não têm comprovação científica, mas que mesmo assim nós ainda utilizamos algumas, mas isso com consentimento do paciente. Porque as contraindicações ainda não surgiram. Isso, as contraindicações ainda não surgiram. Tá certo. Eu quero agradecer, viu, sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço mais uma vez e estou disposto aí a sempre que precisar. Quer deixar um contato de rede social para o pessoal de casa? O nosso Instagram é MA Fisioterapia Esportiva, né? A nossa clínica. O meu Instagram profissional, onde você vai acompanhar meus trabalhos lá, é Magno Físio, com PH, tá? E o nosso contato é 699914 0231. Para um tratamento mais especializado e um acompanhamento adequado, procure um fisioterapeuta. Tá certo. Obrigada a você de casa por nos acompanhar sempre na tela da CIC TV. Este foi o nosso Viver Bem de hoje. Sábado que vem estamos de volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho